E aí pessoal voltando para mais um vídeo aqui falando sobre meus quadrinhos digitais que estão disponíveis no Kindle e hoje com a segunda edição de No vídeo anterior eu não falei tanto, não dei ênfase que as tirinhas eram tiras cômicas, ou seja, tiras engraçadas Claro que tem algumas pensativas porque a tira pode ser cômica, pode ser engraçada e também pode fazer com que você pense, com que você veja situações que continuando O primeiro quadrinho pode ser engraçado, pode se tornar algo que você tem um baque, né, existe na tirinha que é formada por três quadrinhos, o primeiro quadrinho você mostra uma situação no meio você dá aquela expressão de uma coisa ou outra e no final terminando com algo que não é nada do que a tirinha no meio quis dizer, para se fazer uma tirinha você tem que ter uma ideia inicial e no meio uma procura do que seja e terminar a tirinha com algo totalmente diferente daquilo que foi pensado ou daquilo que foi proposto A parte engraçada está justamente na total aversão do que foi proposto no início da tirinha Não sei se me fiz entender Provavelmente se vocês verem podcast humorística vocês vão ouvir eles falando sobre isso Então hoje a tirinha, ou melhor, o quadrinho é o segundo volume das tiras, duas cabeças Acabei fazendo mais tiras, acabei vendo mais situações, acabei fazendo mais quadrinhos mais charge ou cartoon de uma página só mostrando brincadeiras Ou seja, são mais coisas, mais elementos que a gente vai vendo, criando e tentando fazer com que se torne engraçado que se torne algo que dê um baque, que dê uma forma de pensar que sejam situações que acontecem com a gente, com qualquer um da gente que podem ser engraçadas, podem ser cômicas e podem dar um contraponto muito bom Essa é a ideia dos cabeças, mostrar o que acontece com pessoas ou no caso como é inspirado em mim e meus irmãos, as coisas que acontecem com a gente o que a gente pensa que pode acontecer, ou extrapola o que aconteceu porque a tirinha nada mais é do que uma extrapolação das coisas que a gente vive Veja um exemplo do segundo volume, a começar pela capa, que já é algo bem engraçado pode se fazer E aí E aí E aí É isso Espero que vocês acessem lá, espero que vocês leiam, espero que vocês gostem Espero que deem ideia a vocês a fazer tiras, a fazer quadrinhos, a fazer histórias Lembrando que para quem é assinante, você pode baixar gratuitamente esse quadrinho tanto esse quanto os outros que estão lá no Kindle Reforçando novamente, são tiras cômicas, são histórias cômicas São algo para relaxar, para rir e pensar E vamos ler, pensar, fazer e amar a arte Porque é tempo de arte Até o próximo vídeo, até o próximo quadrinho Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.